Só estás a recorrer do teu corpo e nada mais Pois além do teu filho não tens mais trabalho Talvez tu queiras saber por quem quiser dar-te amor Talvez tu queiras saber por quem quiser dar-te amor Só apenas podes crer a se tomar o teu corpo O seu corpo é muito braço E tu te sentes por mim 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 E eu te sento que o teu corpo é no meu Sinto-me a falta de emoção Toda minha saudade O meu corpo bem inteiro Pois só tenho a saudade O meu corpo bem inteiro Eu tenho um sonho adorado Um sonho que a minha alma quer Eu tenho um sonho adorado Sonho que a minha alma quer É o meu hera canto adifado e o meu corpo bem inteiro E o meu hera canto adifado E o meu amor é um sonho que o meu amor é Amém. 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 Quem me deixa ver. Só lembram, PortugalH. Quem me deixa ver. Só me lembro, Aplausos 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 Quem não tem apreses, a vontade de nós Vai que é quem for traves o bicho vai dar um salopo Ouça tudo o salopou e porquegettable é miro que eu lhe ficou de camisola verde pro bicho vai dar um salopo Amém! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Já capa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!